O que é um fenómeno extremo? Até um fenómeno extremo, nós tivemos mais de 86 milímetros de precipitação entre as 5 da tarde e a 1 da manhã. Tivemos muitos casos, tivemos ontem à meia-noite ainda tínhamos 170 casos abertos nos bombeiros e naquilo que é a Polícia Municipal e a Proteção Civil de Lisboa. Trabalhámos a noite toda com os homens todos na rua, os homens e as mulheres da Câmara a tentar resolver os problemas. E ali em Alcântara também está tudo cheio e está tudo cheio de lama que o problema às vezes nem é a água, é a lama que acaba por estragar mais. A água também estraga os motores. Esta é uma zona muito problemática sempre, todas as vezes chove muito. Por isso é que nós temos estes painéis para colocar nas portas e mesmo assim galgou os painéis. Portanto ontem a água estava para esta altura, sensivelmente. Tinha um metro de altura. Portanto galgou tudo, mexeu tudo cheio de lama e de tritos, como vocês podem ver. A gente já está no quarto ok. Eu vou fazer isso para chegar em Alcântara. Então vamos lá, vamos lá. T upamos uma hora que então. A gente está atrasando o tempo que já está atrasando. Temos um tempo que já está no tempo.